Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas Rafael Navarro recusou proposta do Minnesota Quanto ele ganharia de salário? Saiba aqui no canal Fabiano Bandeira Falo também a respeito da base alvinegra e engajamento da torcida botafoguense A galera está chegando junto nas redes sociais A torcida deu show na reta final da série B E hoje é dia de bater 20 mil sócios Isso e mais aqui neste vídeo Antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira É simples, rápido, fácil e grátis Tem um botão embaixo do vídeo Inscrever-se é só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão E acompanha o canal diariamente Já é inscrito? Traga novos inscritos Temos a próxima meta, passar dos 30 mil Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante Deixe o like, isso é muito simples e fundamental para o crescimento do canal E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira Pois é galera, Rafael Navarro por enquanto não vai para o futebol dos Estados Unidos Ele recusou uma proposta do Minnesota E segundo o Vene Casagrande O salário do Rafael Navarro seria 70 mil dólares mais ou menos para jogar lá nos Estados Unidos Na cotação de hoje com o dólar a 5 reais e 67 centavos O Rafael Navarro ganharia por mês cerca de 396 mil reais e 900 É muito dinheiro É muita grana Mesmo assim o centroavante do Glorioso não aceitou a proposta O Botafogo ainda acena com a possibilidade da permanência do jogador Última cartada na mesa do atleta O Eduardo Freeland reconhece que é muito difícil manter o Navarro Mas é aquilo que eu já falei aqui algumas vezes no canal Ele recusou a proposta do Minnesota Quer ir para o exterior, mas para um centro maior, talvez para a Europa Tem proposta oficial de clube europeu para o Rafael Navarro? O técnico Anderson Moreira já disse que se o Navarro se provar na Série A Se ele fizer o que fez na Série B na primeira divisão do Campeonato Brasileiro O valor de mercado dele vai aumentar muito E isso é real galera Eu já tinha dito aqui também no canal Fabiano Bandeira A ideia não é ficar alimentando a esperança Sobre a permanência do Rafael Navarro Mas ele sendo inteligente, pespicaz, pode ficar no Glorioso Tem alguns motivos para permanecer Ainda mais com o Botafogo numa reconstrução gradativa Ele pode ser um dos pilares E já recusou quase 400 mil de salário para jogar nos Estados Unidos Então por que não pode ficar aqui por um pouquinho menos? Fica Navarro, pode ser bom para você Falando agora a respeito da base do Glorioso Ontem o Fogão venceu o Bangu por 3x2 na semifinal da Taça Rio Já havia vencido no Moça Bonita por 1x0 com o gol do Renzo Boliviano Que chegou a ser chamado para a seleção principal da Bolívia Mas não foi porque ainda se recuperava de uma cirurgia no joelho E ontem 3x2 para o Glorioso jogando no Cefate com gols do Cayam, do Digão e do Pagé O Botafogo está na final da Taça Rio Sub-17 vai enfrentar o Nova Iguaçu Que é um clube também que tem muita estrutura na base O Botafogo então está na final da Taça Rio Sub-17 O Botafogo acabou de ganhar um título Sub-16 em cima do Fluminense Recentemente o Botafogo eliminou o Flamengo na semifinal do Carioca Sub-15 E vai disputar a final E o Botafogo também venceu recentemente a Taça Otávio Pinto Guimarães OPG Sub-20 em cima do Vasco da Gama Então é o Botafogo batendo de frente Eliminando rivais, eliminando equipes de menor porte Também nas categorias de base Mesmo sem a estrutura adequada Por isso vai ser muito importante a construção e a finalização do centro de treinamento Idealizado também pelos irmãos Moreira Salles Lá no espaço Lonier Que tem que ter um nome logo Tem que ter um nome, o CT do Fogão É engajamento A torcida do Botafogo segue dando show nas redes No Brasil e no continente Primeiro eu falo a respeito das interações semanais na rede Com o marketing esportivo já tendo colocado as interações da última semana O Botafogo no Facebook ficou na sétima posição no Brasil A frente de Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Grêmio e Vasco Por exemplo No Twitter o Fogão na sexta posição A frente de Fluminense, São Paulo, Santos, Bahia, Vasco E outras agremiações do Futebol Brasileiro, Internacional, Grêmio e por aí vai E no Instagram o Fogão na oitava posição A frente também ali do Ceará, Fluminense, Vasco, Internacional, Grêmio e por aí vai No geral o Fogão e oitavo A frente de Fluminense, Ceará, Vasco, Internacional, Grêmio e outros Lembram que o Atlético Paranaense na semana passada chegou a ficar à frente do Botafogo por um pouquinho? Porque tinha sido campeão da Sul-Americana Eu até falei aqui que muitos torcedores de outros clubes acabam aparecendo Nas redes de um time que é campeão Então o Atlético Paranaense já saiu dessa primeira página nas interações semanais E não para por aí Interações mensais no Facebook Nas Américas É isso mesmo, galera O site Deportes e Finanças registra o Botafogo na décima colocação No total de interações em novembro no Facebook É isso mesmo, contando América do Sul, América Central e América do Norte O Fogão na décima posição Então também muito bem representado pela torcida alvinegro Botafogo nas redes sociais Mas não podemos parar por aí O Botafogo está a menos de 80 sócios Para chegar a 20 mil Podemos chegar a 20 mil sócios hoje Vamos fazer essa força, galera A nossa presença é muito importante Na reconstrução do glorioso 20 mil sócios O Botafogo crescendo gradativamente E agora de uma forma mais sólida Com objetivos bem claros E com profissionais trabalhando no clube E assim podemos então também participar nas doações para o território alvinegro Que passou dos 222 mil reais arrecadados Mas ainda é pouco 10% apenas do projeto O Botafogo tem que construir o núcleo de saúde e performance no estádio Nilton Santos Para que o time seja mais competitivo E os jogadores tenham mais condições Para que possam fazer bonito com a camisa do glorioso O link para você doar no território alvinegro está na descrição deste e de todos os vídeos Por enquanto aqui no canal Fabiano Bandeira Mais um conteúdo robusto Mais um conteúdo para vocês aqui Com muita informação Estamos muito juntos Saudações alvinegras Valeu Fui galera Vamos, 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 Botafogo Clube que é mais tradicional Quero te ver campeão de novo Vou te apoiar até o final Se compara Quando você joga não importa nada